Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada. Líblio variante Delta inclui Timor-Leste. Mai B, cidadão Timor-Leste Banu, la obedece regra Estado, jodihacatliu fronteira terrestre ilegalmente, ba Indonesia jodihacacinto. Comando Operação Especial, hamutuco batalhão ordem pública no Unidade de Patrulhamento Frontera, captura cidadão Timor-Leste Sanudo Resin Lima, Ija Saburay, no Gildape Bobonaru, nebejo ilegalmente jodihacatliu fronteira ba Atambua, Indonesia. Cidadão Hirakne, Autoridade de Segurança e Entrega, ba Centro Integrado Gestão Crise, jodihacatliu quarentena durante loran sanudo resinat, molok submeteba o processo de investigação. Mas que Autoridade de Segurança capturou na cidadão sirane, mai B, movimento ilegal, se loran baloran aumenta. Há hú hú se primeira semana, fulang-ne, Autoridade de Segurança capturou na emahamutuk atusida do anudo resin. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, ZMN.